Deus está mudando em você É minha resposta Escuta Disseram pra você Não vai dar certo Passam perto de você e dizem É só mais um Mais um sonhador pelo caminho É mais um que vai andar sozinho Devotado Mas não te viram pela madrugada Não te viram adorando a Deus No seu lugar Sabe o que fizeram? Duvidaram das promessas do Senhor Na tua vida Olha Mas Deus lá convida Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu E pra parar Quem parece aquele crente Que confeta em viajante Minha história vai mudar Oi, irmão Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor? O Senhor te exaltou Chega de adianta provar Hoje chegou o dia Pare de chorar Pai de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Vai voltar Ele vai entrar no céu Ele vai entrar no céu Nessa caminhada Ele vai na frente Seu canto Seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus É só Jesus Pra te entender Se a porta pra você não se abriu Botando o preto você insistiu Lutou o contraste e vir mudado Vestido Vestido Para enxergar Maltar esse fogo Escolhido por Deus Levanta a mão O choro dura uma noite Mas sabe que quer ver pela manhã Mas não te viram pela madrugada Não te viram agora É da mesma Seu lugar Ai, sabe o que fizeram? Duvidaram das promessas Do Senhor na tua vida Ei! Mas Deus te uma convinha Ai, como é que vai ser? Você vai entrar E todo mundo vai viver O que foi que aconteceu Nem parece aquele peixe Que com fé dizia Gente Olha! Minha história vai mudar Você pode adorar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora Esse é noite Esse é noite Mas vão tomar Minha cor Chega de não pra provar Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é Deus está por perto Ele tem que ver Ele tem que ver Ele tem que ver Essa caminhada Ele vai à frente Sebrado Seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus 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 que ama Jesus que ama Jesus que ama Jesus que ama A gente não consigo Senhor Esta caminhada Por Deus, escolhido por Deus.